Salve galera, Douglas Bulletin é com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tem novidades aí tá, da nova atualização aí que vai vir da terceira temporada tá galera Tá pra vir aí essa semana a qualquer momento tá, não creio que venha hoje, segunda-feira tá Mas já avisaram aí pra retirar todas as coisas lá do Bunker na página oficial do Facebook tá, do Bunker P Então a gente tem novas imagens aqui tá, porque lá na gringa ele já tem aí disponível pra poder estar jogando E a gente tem novas habilidades aqui tá galera ó, tem a habilidade aí do pescador tá Pelo que eu pude observar a gente vai ter que ter essa habilidade pra poder aparecer a pescaria para a gente tá E não vai ser assim no local fixo tá galera, eu pensei que realmente ele teria um local fixo pra gente poder estar pescando Mas não, ela vai estar espalhada pelos mapas aí que nem o porão, né Quando a gente vai lá na floresta 1, 2, 3, tem chance de encontrar um porão Então quando você tiver a habilidade aí de pesca vai ser dessa mesma maneira tá Você vai estar lá farmando, na mata de carvalho, florestas congeladas, mata de pinheiros Qualquer um desses mapas assim tem a chance de vir aí o evento da pescaria pra você tá galera E funciona basicamente desta forma ó, tem ali um anzol tá, a gente tem que ficar clicando ali ó E o peixe, ele tem que ficar dentro da bolinha tá vendo ó, pode ver que ele pescou ali ó E já ganhou uma pontuação tá galera, é, e o que acontece ó lá, pode ver que ele tem um, um Esses peixes eles tem nível, níveis né, tem umas estrelas assim que é o que mostra ali a raridade tá A gente vê ali que ele consegue pescar ali bastante tá, ó, cadê Ó lá, apareceu outro, esse daí é um peixe comum e tem um tesouro ali ó, parece ó lá Ele tá, ó, ele tá tentando, pegou o tesouro tá, e agora ele vai tentar pegar o peixe A barrinha verde ali ó, é, quando ela enche toda você tem que ficar o máximo de tempo possível Com essa, com essa outra bolinha ali amarela em cima do peixe tá, e quando encher a bolinha verde você consegue pegar ele ó Pode ver que a gente, ele conseguiu ali com o tesouro uma carteira verde galera Isso que eu achei muito legal tá, porque na delegacia a gente tem que, é, cumprir lá né, várias objetivas Pra poder conseguir uma carteira verde, e na pescar a gente não vai ter somente o peixe pra poder pescar Então a gente vai ter outros tesouros aí, outros prêmios que a gente possa tá, que a gente pode tá adquirindo aí tá galera Então isso é muito legal mesmo, é, o que eu não gostei assim realmente é que não, não vai ter um mapa fixo tá A gente vai ter que ficar caçando, e pelo que eu vi a gente vai precisar da habilidade do pescador tá galera Não sei como é que vai funcionar aí, como que a gente vai adquirir essa, essa habilidade tá Mas, é, pelas informações aí, pelo que eu vi, a gente vai precisar dessa habilidade tá Uma outra coisa também tá galera, dá pra gente pescar com uma granada tá Basicamente ali a gente vai jogar uma granada ali dentro do rio tá E vai matar todos os peixes, todos os peixes ali no local tá E os outros eles vão fugir, então esse, não gostei muito tá, não vou usar É, granadas eu guardo pra poder fazer na delegacia, mas terá essa opção também de pesca tá Então, quando você jogar granada, vai vir os peixes ali Eu sou mais em pescando normal tá, porque granada não é fácil de conseguir E, você vai espantar os peixes ó, não terá mais peixes pra você poder tá pescando Então, se você fizer isso, você já vai estar acabando com a pescaria aí E você vai tá indo pra sua base tá galera Ó, e se a gente observar, pode ver ó, que nem eu mencionei, são vários mapas tá Ó lá, ele já tá na mata de carvalho Ficou bem legal tá, interessante É, você vai entrar, ó lá, as florestas congeladas também É só que aí é o seguinte né galera, pra você poder ir nas florestas congeladas Você tem que tá com uma roupa especial aí de frio tá Ó, pode ver que ele já começou a sentir frio É, então Vai todos os mapas aí, aleatório, tem a chance de vir essa, esse evento aí tá galera Pra gente poder tá concluindo Aí ele vai lá na base tá galera, vai ter também um, uma nova bancada tá Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Ó, esses são os itens ali que vai, deixa eu voltar aqui Os itens que vai precisar pra craftar a nova bancada Vai precisar aí desses itens tá, não é tão difícil assim Então, a gente vai ter uma nova bancada E essa bancada, o interessante dela tá galera Que a gente vai poder fazer ali, é sopas tá De peixes que elas vão te dar certas habilidades tá É, temporárias Então, isso que eu gostei também bastante tá Não vai ser assim, olha, é tipo de uma panela Onde você vai ter que fazer é Combinações, tá vendo ó Você coloca um peixe, uma frutinha e pode vir ali uma sopa tá Que vai ter um, ó lá, um período de uma certa habilidade ali pra você tá Poder, a gente vai conseguir fazer aí essas combinações tá vendo Você coloca um determinado peixe E vai ter o tempo ali ó, uns 30 minutos pra gente poder tá adquirindo Quando der errado pode sair ali, ó lá, uma sopa de peixe tá E são várias formas ali ó Quando a gente clica, ela vai gerando tá galera Olha lá, outra receita né, que ele vai colocar Então, muito interessante aí tá Essa nova atualização Olha lá ó, já tem ali 20 minutos tá De uma habilidade ali pra gente poder tá adquirindo Tem um certo período Quando você come aí essa sopa Então realmente, olha lá, ele já liberou outra receita tá Então conforme você vai colocando ali, você vai liberando receitas tá galera Olha lá ó, ele já liberou outra receita tá galera Então, realmente aí é bem legal tá Eu tô bem ansioso aí Amanhã mesmo eu já tô indo buscar É, olha lá ó Uma lata de feijão com peixe dentro tá Então, muito legal tá Um salmão, sopa de salmão né Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá Só trazer aí uma, essa novidade aí pra vocês Qualquer novidade aí, quando sair a atualização Eu já vou tá com passe garantido tá galera Olha lá, ele já liberou bastante Ele só foi lá uma vez tá E conseguiu liberar bastante receitas tá galera Muito legal mesmo tá Comentem aí o que vocês acharam O que vocês esperam né Desta nova atualização Eu gostei bastante Tem alguns contras Mas a gente não recebeu ainda Então eu não vou ficar reclamando Nem falando nada Porque tá show de bola tá galera Então, comentem aí Eu espero vocês no próximo vídeo Se inscreva, marque as notificações Pra você não perder quando sair mais novidades tá Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho